Ponde de 90 É mais, é mais Porque eu acreditei, sonhei, mas não era o que eu queria Chorei e fui embora a alegria Nessa história eu vou passar a borracha Pra ser feliz eu topo qualquer parada, eu sempre sonharei Acredite no seu sonho Nessa pessoa que eu tanto quero Ter a pessoa que eu tanto espero Sem me chocar com as pedras da dor Nunca mais eu vou me entregar Primeiramente eu tenho que pensar No princípio, o meio e o final dessa história Porque eu acreditei, sonhei, mas não era o que eu queria Chorei e fui embora a alegria Nessa história eu vou passar a borracha Pra ser feliz eu topo qualquer parada, eu sempre sonharei Valeu pra mim moleque, saudade, aparece mano, tamo junto Bom dia rapaziada, estamos aqui no bate-papo com ele Flavinho, já é fim Flavinho Beleza Flavinho, como é que tá aí? Cara, satisfação imensa Satisfação imensa Satisfação imensa tá aqui, cara Eu assim, depois de 15 anos, cara Depois de 15 anos eu tô gravando alguma coisa Eu fiquei esse tempo todo sem gravar Nada Então assim, tô numa felicidade muito grande de estar aqui, cara É uma satisfação muito grande de estar aqui Prestando esse esclarecimento pra rapaziada do Boa de 90 Que todo mundo fica se perguntando, né Cadê o Flavinho? Onde tá o Flavinho? Será que o Flavinho virou pastor? O Flavinho virou roqueiro? Não rolou uma situação assim? Não rolou Então hoje eu tô aqui pra ter esse bate-papo, cara Ó, tô muito feliz E eu tô à disposição, ó Pergunta o que vier, tamo junto Então é isso aí, galera Não percam Essa entrevista aqui com o Flavinho Muita coisa vai rolar Bom, Flavinho A gente conversou lá antes, né Você contou sobre o início da dupla, né E eu queria que você contasse como é que foi o final Porque do nada a gente para de ouvir o Jeffinho Flavinho Surge só o Jeffinho na pista Cara, que pergunta maravilhosa, cara Eu há muito tempo estava precisando de falar isso É, ouviu-se muitas coisas, né O Flavinho morreu O Flavinho virou roqueiro O Flavinho virou pastor Nada disso, cara Eu continuo na minha simplicidade sempre As pessoas que me conhecem Graças a Deus são apaixonadas por mim Porque eu tenho esse carisma De deixar as pessoas à vontade Em qualquer lugar que esteja comigo A única coisa que eu coloco da pessoa É que seja o meu amigo, cara Só isso Eu não cobro mais nada E quem é próximo a mim, Marquinhos Sabe disso Quem conviveu e convive comigo Não tem nada para falar de mim Porque sabe que eu sou um cara correto Cara, eu cansei de... Nos anos... Foi em 1999, né A dupla começou a cantar em 94 E em 99 eu já estava exausto De muitas coisas que aconteceram, cara Com a dupla Depois que nós paramos de ser empresariados Como eu falei lá no início Nós somos a primeira dupla a ter empresário Nós somos a primeira dupla a gravar fora A cantar fora A cantar e receber Não que eu cantava só por isso Mas eu cantava por amor mesmo Tanto que eu nunca liguei para a fama Eu nunca fui o eu, cara Eu nunca tive essa história assim Eu faço Eu... Antes de mim, depois de mim Não Somos nós, cara Quem me conhece sabe que eu não estou falando isso aqui de fachada Somos nós Marquinhos Farofa Ricardo Teto Pezão É... Entre outros Neguinho Gilmar Leandro Leonardo É... Frajola Tuim Molhão Cara, são muitos Que se eu parar aqui para falar Eu vou ficar aqui até amanhã de manhã Mas assim Então, cara Eu nunca Eu nunca falei que sou eu Sempre Somos nós que fizemos Esse funk capixaba Ser o que é hoje E o que vai ser Depois Dessa entrevista do Bonde de 90 Já vi muita entrevista E cara Eu me amarrei naquilo ali E eu nunca Fui um cara De botar Eu faço O que é para você falar Eu, cara Olha aqui para mim Dentro do meu olho O eu não tem que existir O eu não tem que existir Tem que existir o nós Tira o eu Bota o nós Então, cara É... Eu Parei Porque eu cansei Que a dupla não era mais empresariada A dupla já vinha Tomando outros rumos Na carreira que eu não queria Financeiramente também Influenciou também Porque É... Eu saí da minha casa Para poder prestar um favor Ou para cantar Porque o cara estava com dó Isso aí Não funciona comigo Ou eu sou Eu não sei ficar em cima do muro, cara Ou é sim Ou não Comigo é sim Sim ou não Então eu não sou um cara De ficar em cima do muro Ah, mais ou menos Então, cara Eu feguei Um certo dia O jefe me ligou Falou Flavinho Tem um show Para a gente fazer Em Santa Mar Eu falei para o jefinho Cara, não dá mais E a partir daquele dia Eu não cantei mais, cara Nunca mais gravei nada Nunca subi ao palco Eu faço assim Entrevista Entrevista não Eu vou Na casa de um amigo Ou eu vou Um aniversário Ou vou num churrasco Aí está na roda ali Tomando uma cervejinha Porra, canta uma música Aí eu vou lá E... Começa a cantar Mas profissionalmente Eu nunca mais gravei Gravei hoje aqui Para o bonde de novembro Hoje Mas eu nunca mais gravei E não teve briga Eu não briguei com o jefinho Mas não tivemos briga nenhuma Eu não virei roqueiro Apesar de respeitar muito o estilo Mas... Eu não conheço nenhuma música de rock, cara Não virei roqueiro Não virei pastor É outra coisa que eu quero esclarecer Eu frequentei sim A igreja Que eu precisava De dar um tempo na minha vida E... Içar um objetivo para mim Mas... Não virei pastor E hoje... Continuo aqui Trabalhando Graças a Deus Hoje tenho duas profissões Sou consultor de vendas Sou maçoterapeuta Formado E... Sigo minha vida Hoje eu não dependo do funk Para viver Graças a Deus Quem precisa do funk hoje Para viver do Espírito Santo Cara Eu tenho isso É... Boa sorte Boa sorte Porque eu não vejo Sinceramente aqui no Espírito Santo Eu não vejo mais um representante, cara Não vejo Talvez por culpa Da parte profissional Dos MCs E talvez também Seja um pouco também Por parte da mídia Eu acho que cada um divide essa responsabilidade Então assim Eu... Eu não vejo, cara Sinceramente um representante hoje aqui Não vejo Já vi há muito tempo atrás Mas hoje eu não vejo mais, cara Eu sei que vai doer muita gente isso aí que eu estou falando Mas eu sou um cara assim Como eu te falei O MC ensina ou não Isso vai doer muita gente Mas... Para mim não influencia Quem me conhece sabe o que eu estou falando na verdade Então hoje eu não vejo Entendeu, Marquinhos? Eu não vejo Um representante que o funk capixava hoje Um cara de destaque Um cara que fala assim Esse aqui É um cara que vai parar no Faustão Que vai parar na... No... No... Sei lá Em qualquer outra Que vai representar o nosso funk No Brasil inteiro Tomara que alguém pague o Alimbo daqui a alguns anos Mas hoje eu não vejo O pastor marginal Da Igreja Universal Que catou nosso dinheiro O pastor marginal Da Igreja Universal Que catou nosso dinheiro Foi que catou nosso dinheiro Pega ele e dá um pau É isso aí rapaziada Só uma palinha Daqui a pouco tem mais Tamo todo mundo junto e misturado Tô à vontade, ó Tô à vontade, compadre, ó Tamo junto Vem me abraçar Preciso te dizer Mas como foi tão bom amar Alguém como você Alguém como você Flavinho Você como um dos construtores do funk capixado Os caras que inspiraram muitas dúvidas depois de vocês O que você vê no funk hoje Que você possa dizer que há algo de bom a tirar E o que você vê que sinceramente desaponta Marquim, eu sou de uma época Que nós fazíamos do pouco com muito Eu sou dessa época Eu sou da época de Marquim Farofa Uma honra Você não deve estar com esse cara aqui Que é um dos construtores, cara Desse funk de hoje Eu sou da época de Ricardo e Teto Eu sou da época de Frajola Eu sou da época de Neguinho Gilmar Eu sou da época de Pezão Eu sou da época do Kierle Matosinho Eu sou da época de Muita gente boa Leandro Leonardo Que eu não me lembro agora Por favor, perdão Aqui eu não me lembro CDF-MC Neilson Eduardo Cara DJs Sou da época do Meu amigo, irmão DJ Tropeço DJ Lenezão Marinho DJ Marroja Gatuno Eu sou dessa época Que nós fazíamos do pouco com muito E hoje Eu penso, sabe o que? Eu vejo o muito O pouco Hoje centralizou, na verdade Hoje um DJ comanda o estado todo Eu não vejo, cara Não vejo qualidade Hoje eu vejo muita pouca coisa Que dá pra se ouvir E eu vou citar aqui MC Romeu O cara pão Romeu Romeu é Outro cara Porque eu só vou te conhecer um dia, cara Jefe em BH Sou fã desse cara É, eu também Tá com a gente sempre E Um cara que vocês tem que prestar Todo mundo Ouvir Abrir os ouvidos pra ele MC Fiel Cara, vai ver o nome desse cara Hoje eu vejo na mão desses caras Essa cultura que nós cultivamos lá atrás Lá atrás Hoje eu vejo na mão desses caras Porque sinceramente Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui Eu não sou dono da verdade Nem melhor do que ninguém Mas eu me revolto Com a forma que o funk tá sendo tratado E com a forma que ele foi cuidado Lapidado anos atrás Eu tenho um filho de 16 anos Chamado Igor E tenho a minha filhinha Mike Que vocês tiveram Um prazer de conhecer hoje De 2 anos e 6 meses Beleza Então assim Eu O meu filho Pesquisa no Youtube Fala Pai, você é eterno Olha as suas músicas E manda pra mim Conforme mostrei hoje Pra você Mostrei pro Ricardo E a minha filha De 2 anos e 6 meses Canta a minha música Canta Faraó Canta Sempre Sonharei E eu gostaria de perguntar pra você Que tá iniciando hoje Será que a música que você tá fazendo Vai poder O seu filho Ou a sua filha Cantar amanhã pra você? Será que você vai pegar a sua música E colocar num churrasco A qual nós fazíamos Pra seu pai, sua mãe Os seus amigos ouvirem A amiga da sua mãe O amigo do seu pai Porque meu pai pega até hoje O meu CD E apresenta pra todo mundo Os amigos dele E será que você Que canta esse funk de hoje Vai poder fazer isso? Então Hoje quando você pega O microfone na mão Você tem muita responsabilidade No que você vai falar E no que você vai cantar Hoje eu vejo muitos jovens Envolvidos na droga Envolvidos em coisas erradas Influência dessas músicas Que tocam hoje O cara fala que tem um corolo O cara fala que tem isso Que tem aquilo Que toma xandon Se na verdade ele não Não vive isso Então A sua música Influencia a juventude de hoje Porque a juventude Que a minha música Influenciou Tá aqui Que é o bonde de 90 Eu digo pra você Eu digo pra você Que 80% Dos jovens Dos anos 90 Estão vivos Agora E você que começou a cantar Há dois anos atrás Quando começou o funk A sustentação Será que a sua música Quando você chegar na minha idade Você vai poder Chegar e falar isso aqui Que você tem 80% Da juventude Dos anos 2000 Vivo Então cara Presta atenção No que você está fazendo Olha a letra Que você está escrevendo Porque a letra Que você escreve É a letra Que o filho De um pai De família Que sai pra trabalhar Todo dia Achando que o filho dele Que eu estou te dando Para e pensa Para e pensa Se você não Se você não Está entendendo Vem com o bonde de 90 Cara Esse bonde é seu Esse bonde é meu E esse bonde é nosso É nosso Vem Está ouvindo É conselho de gente que sabe Flavinho Será que agora Né Depois de todo esse Esse encontro aqui Que a sua Chegada aqui na Beatmania Deixou a gravação Aqueles que ouvem A boa música E tem um bom gosto Que apreciam o funk Da antiga Que gostam da dupla Jeff e Flavinho Que curtem Curtiram Até hoje a gente ouve Né Muita gente Que ouve a música De vocês Podem esperar Do Flavinho Daqui em diante Vai ter coisa nova Marquinhos Eu hoje Hoje vocês tiveram Assim né Eu tive o prazer De recebê-los Na minha casa Conhecer minha família Hoje eu não Hoje eu tenho uma vida Muito tranquila Entendeu E Eu não sei Sinceramente Eu tenho o Ricardo Hoje como inspiração Um cara que Cara Ele me manda Umas letras Umas músicas Que ele fica me apretando Sabe aquele diabinho Que fica me apretando É o Ricardo Com todo mundo É o Ricardo Deixa ele E esse cara Ele tá Vamos gravar Vamos gravar Vamos gravar E pode ser que sim Pode ser que sim Eu tô muito Muito tentado A isso aí A gravar Alguma coisa A me colocar novamente A disposição A prestar Esse serviço Para Para os jovens Cara Para o pessoal Que me acompanhou Antigamente Cadê o Flavinho? Então eu tô muito propício A isso Mas hoje é aquela história Né cara Eu já tô com 39 anos Né assim Tenho dois filhos Que são minhas paixões Cara Tenho a minha família Minha esposa Mas vamos ver É uma coisa Que eu tenho que chegar em casa Conversar com a Dona Maria Né A gente A minha mulher É minha amiga Então a gente conversa muito Será que vale a pena? Será que não vale? Eu amo música Fica a dica Eu amo música Pode ser que sim Pode ser que não Mas vamos lá Digamos que 80% aí DJ Tropeço Se você me Me conta Se você for o produtor De alguma música minha Com o Ricardo Eu topo Então olha só A gente vê que O público que gosta De Flavinho Que curtiu a dupla Que tem Essa vontade De ouvir o Flavinho Cantar de novo A gente vai induzir A cantagem Vai cantar Conceito É um desafio Quando a gente lança Um desafio Tem que aceitar Não tem jeito Nós temos o nosso Gabi Flavinho Nós vamos encerrar aqui Mas queremos deixar Bem claro Que o bonde de 90 Hoje é um resgate Ele está Dentro do padrão De guardar Tudo aquilo Que não foi bem guardado Não foi bem cuidado Nos anos 90 A gente tem esse cuidado Hoje Esse carinho Com tudo que ocorreu Com tudo que foi deixado De bom Nos anos 90 Mas eu queria agradecer A sua presença Aqui na Bitmania A sua disponibilidade O bonde de 90 Que eu sei Que vai ser Sempre Bem-vinda E que você Deixasse as últimas palavras Para a galera Que te curte Cara Primeiramente Eu gostaria De agradecer A todos os empresários Que fizeram parte Da minha vida Raul Mazinho Belo Forte abraço Mazinho Calu Márcio José Nilson Essa rapaziada toda Fez parte Da construção Da dupla Depois eu gostaria De agradecer O meu amigo Compadre DJ Tropeço Que fez toda a produção De todas as músicas Da dupla Jefim Flavinho Eu gostaria de agradecer O DJ Paulinho Beat Também Que fez parte Dessa geração Vou contar uma historinha Aqui do DJ Paulinho Beat Aqui Em 1995 Eu e Jefim Vamos fazer um show Aqui em Vila Velha No bairro Vista Vista da Penha Onde ele morava Era uma festa junina Aí chegou lá As famílias Tudo sentadinho Tudo organizadinho Eu e o Jefim É danado pra acabar Com essas festas de rua Assim Danado pra acabar Com essas festas de rua Aí rapaz Eu e eu Começando Naquele clima Amigável Tranquilo Começamos a cantar O pastor marginal Da igreja universal Que catou nosso dinheiro Pega Aí tinha um cara Lá embaixo O cara entendeu Que Que nós Estávamos xingando Ele O pessoal Que morava lá No dia O cara Xingando Seus vagabundos Safado Funk é coisa de vagabundo Nananá Não sei o que Aí eu parei Parei o show DJ Paulinho Vem cá Paulinho Vem cá Vem cá Paulinho lá atrás Na mesa de som Esse cara já estava lá 95 95 95 Paulinho lá atrás Falei Parei o show Falei Rapaz Eu acho Você tem que ter um respeito maior Porque nós estamos aqui trabalhando Isso aqui não é coisa de vagabundo Não Vagabundo é você Rapaz O cara com a latinha de cerveja na mão Quem você ia falar Falei Seu vagabundo é você O cara Pum Meteu o latinha Quando eu vi Aquela chulapa daquela latinha Parece uma pedra Meu lado eu vi isso que veio Foi no peito Tem marca ainda Tem marca ainda Tem não Não tem não Já cicatrizou Não é só o autógrafo Não é só o autógrafo Você é É só pegar a cara de emprestada Dos outros Não é o autógrafo Paulinho Você não aprende É com vasco É com funk Você não tem jeito Não tem jeito Eu só me fanto nessa merda Olha aqui Tá aqui um camarada DJ Paulinho Beach Esse tem que ter respeito por ele Não é modinho né Dá respeito a esse cara Esse cara merece respeito Ele tá na praia desde os anos 90 Com a gente aí Satisfação rever ele Hoje tô aqui na casa dele Tomando uma cervejinha aqui Me recebeu muito bem A esposa dele tá ali A Rona Beach Pessoa maravilhosa A patroa Tô aqui 10 horas da noite Na casa do carro Então Respeita quem é de respeito Porque aqui não tem modinha não Tamo junto Valeu Avalou Avalou Esse é o funkeiro brasileiro Meu irmão Vamos lá Demorou Demorou Vou deixar o funk E invadir seu coração Que lindo Mas avalou Avalou Esse é o funkeiro brasileiro Meu irmão Agora tem playboy Que vem pro baile Curte Andar no meio dos funkeiros Pra poder se divertir Quem antes criticava As galeras em geral Chamava funkeiro Vagabundo marginal Mas os anos se passaram É E tudo mudou Com a nova geração O funk estourou Se todo mundo dizia Que era revolução Era funk no rádio Funk na televisão Porque Demorou Demorou Deixar o funk E invadir seu coração Que lindo Mas avalou Avalou Esse é o funkeiro brasileiro Meu irmão Ponde de 90 É 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